Pra que esperar se podemos ter de novo o que foi uma vida Se o amor ainda está em nós, não procure outra razão Deixa eu te amar, te dar todo o prazer que um homem pode dar Quando ama uma mulher, deixa eu te amar Te dar todo o prazer que um homem pode dar Quando ama uma mulher Descobrir de outras poucas que cada vez te quero mais junto a mim Vou ser muito mais do que eu, vou ser muito feliz Deixa eu te amar, te dar todo o prazer que um homem pode dar Quando ama uma mulher Descobrir de outras poucas Descobrir de outras poucas que cada vez te quero mais junto a mim Vou ser muito mais do que eu, vou ser muito feliz Deixa eu te amar, te dar todo o prazer que um homem pode dar Deixa eu te amar, quando ama uma mulher Deixa eu te amar, te dar todo o prazer que um homem pode dar Quando ama uma mulher Quando ama uma mulher Quando ama uma mulher Amém